Ó uma cutucada Cê é maluco Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Como vocês podem ver aí mano, a gente tá no estacionamento de um mercado cara E cês tá ligado que eu fiz o escape do polo né mano Cês tão ligadão aí que eu fiz o escape do polo O polão tá berrando demais, tá com o escape direto, tirei o abafador do meio né Então tá berrando muito, mas muito mesmo rapaziada, cês não tão ligado mano E hoje a gente tá aqui mano, pra fazer um teste cara Pra mostrar pra vocês como que tá berrando isso aqui velho Vou dar só uma cutucadinha aqui pra cês verem rapaziada Se liga mano, ó, se liga rapaziada Tá muito alto mano O negócio tá berrando demais rapaziada E o eco que dá, nossa senhora Bagulho tá, bagulho tá alto rapaziada Vocês podem tá vendo aí que barulho, cê é louco Vamos descer aqui no estacionamento subterrâneo Pra mostrar pra vocês ali embaixo, ali, dar uma cutucada ali O bagulhozão O negocinho tá, tá chamando O bagulhozinho tá chamando rapaziada Olha aí Ó, uma cutucada Cê é maluco Chama, fi O bagulhozinho tá chamando demais hein mano Cê é maluco, o cara ali ficou em choque hein Ficou em choque Vamos fazer só uma fotinha aqui rapaziada Da nave Aqui dentro pra gente postar na capa né mano Só pra postar na capa ali Tá ligado velho Peraí aqui, vou dar uma foto aqui Vou sair ali fora só pra mostrar ali como que tá Cê é louco O bagulhozinho tá chamando O cara ali ficou em choque hein mano Cê é louco Cê viu o tiro que deu mano Nossa senhora Bora aí saindo aí Estacionamento mano, cê é louco Esse bagulhozinho tá Tá muito alto mano Na hora que cutuca mesmo o carro velho O bagulhozinho vai dar um tiro mano Na troca O bagulhozinho tá da hora demais mano Cê é louco O cara com maior cara de mal lá de baixo Ah, cê é louco Tá esquenta a cabeça O importante é a felicidade mano O bagulhozinho tá chamando demais rapaziada Tá muito alto o barulho Cê é louco cara Não vou dar uma acelerada aqui não Nossa senhora os guardas Os guardas pegam eu mano Mas é isso aí mano Tocar muito não mano Senão os caras ficam brabo aí né Cê viu que o bagulhozinho tá chamando O bagulhozinho tá chamando demais mano Não vou dar uma acelerada não rapaziada Senão os guardas vai ficar louco comigo aqui Olha que o bagulhozinho tá chamando Tá, vocês viram a hora que eu puxei lá embaixo né Cê é maluco O bagulhozinho tá chamando Cê é louco Chama fi Mas foi tudo combustível que a gente pôs mano Nossa senhora, aí fiquei triste agora hein Caramba mano, carro tá bebendo demais Amor deus Tá bebendo demais mano Nossa senhora Não dá pra aguentar assim não né velho Tá suavinho agora rapaziada Porque mano, não dá mano Mas cês viu que o bagulho tá chamando né rapaziada Cês vão pisar quando ele lá embaixo o estouro que deu Nossa senhora Os caras ficam putos comigo hein Nossa, o que aconteceu na frente do Gol ali mano Olha lá Nossa piada Bagassou Vamos na maciotinha pra casa Porque cara Nossa, aquele carro ali é muito louco né mano Porque senão cara Combustível não aguenta andar não cara Nossa, tá bebendo pra caramba Você coloca os combustíveis num posto ruim também Acabou complicando demais né mano Andando na maciota aí tranquilamente Pra economizar combustível Aqui o etanol tá Quatro e dezesseis mano Quatro e dezesseis Rapaziada, onde a gente chegou hein Quatro e dezesseis o preço do etanol mano Ah não Gasolina quase seis pontos Cê é louco, aí não dá velho Muita coisa Muita coisa mano Vou mandar de boinha porque Cês sabem que combustível não tá fácil né Ficar acelerando ainda Hoje eu vou ter maior prejuízo ainda Que eu tô indo Vou buscar uma placa de vídeo cara 700 contas a vista aí O dinheiro que eu tava juntando Pra comprar outra coisa mano Aconteceu isso aí cara Eu tô com o PCzinho aqui atrás Aqui mas Fazer o que mano Assim mesmo cara A gente Faz alguns planos na vida E Deus vem Tipo faz outros Tá ligado Então eu acredito muito nisso Olha o camara amarelo ali Vendo ali ó Louco Ó Nossa Falei a nave demais hein mano Falei a nave demais Fih Cê é louco Camarão amarelo mano Imagina Mais um desses Cê é louco Chama Mas né Isso aí vai demorar mano Acho que muito Mas um dia eu vou ter mano Olha o diazinha no silicão Não olha nem pros lados Não posso ficar acelerando muito não cara Que combustível não tá fácil aí E cada puxada ali velho É Entra o tal de litro que vai mano Tô tendo a dar só uma vinha aí mano Aí muitos vai vim falando assim Lá no vídeo Lá na hora que eu postar Eu já até sei cara Ô louco mano O bagulho é de barulho Pra ver os outros olhando Mas você nem acelerou Mas e ara Mano Se eu ficar acelerando toda hora Acabei de colocar 25 conto de álcool ali Não deu nem pro cheiro Fih Vou comprar uma bike mano Não dá pra andar de carro mais não Tô gastando meu salário inteiro Só de combustível Já ganho pouco Aí o dinheiro que eu ganho Vai pro combustível Não tá dando não rapaziada Vou migrar pra bike mano Aí vai ter bike vlog Imagina Mas é sério mesmo rapaziada Eu não posso Falar pra vocês mano Nunca pensei que eu ia falar assim Que eu não tô aguentando meu carro Mas olha Eu não tô aguentando mesmo não rapaziada Tá bebendo demais Combustível tá muito caro Eu não tô conseguindo não mano Não tô conseguindo aí Manter não velho Falar pra vocês Deixa eu ver se eu guardei meu cartão aqui Aguardem O negócio Aqui Não tá dando mano Eu tô gastando muito dinheiro Em combustível rapaziada Muito Não tá dando mano Nossa Esse negócio tá apertando pra caramba Tô ficando sem dinheiro velho No mês Nem o YouTube Que tá me salvando pra caramba Isso que eu peço pra vocês fortalecer demais mano Que vocês ajudam aí pra caramba mano Pra tá gravando cara Que não é fácil Pra muitos que acham que eu só vivo aí É Só lucro Não lucro não mano Não só lucro não velho Eu gasto mais do que eu lucro mano Isso vai tudo em combustível Não consigo comprar outra coisa Não tô conseguindo comprar outra coisa velho Pra vocês verem como que ocorre aí Pra muitos que me criticam aí no canal Pra muitos que nem entendem o assunto Que tá nem assistindo o vídeo Já vem me criticando É osso cara Mas um dia vai clarear Se Deus quiser Tô ralando pra isso Vai dar tudo certo Pode anotar isso aí Sei que vai demorar pra dar certo Mas eu não vou desistir mano Nossa que carro que é esse aqui A Porsche Top hein mano O cheiro ali Nave Onde eu vou realizar também Se Deus quiser É isso aí É isso aí E é isso aí rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha o máximo mano, eu vou mais 16 mil inscritos Logo logo a gente vai estar batendo esse número Se Deus quiser, compartilha e assista os vídeos Rapaziada, assistem 800 vídeos no canal Pra vocês assistirem, tudo que é assunto Tudo que é rolê, é nóis Fui